O que sobrou de uma casa abandonada. Pelo que eu consegui de informação, essa casa estava na justiça, tinha umas pessoas morando aí, tinha invadido, foram obrigadas a sair e acabaram levando o que tinha na casa. Porta, janela, telhado, ficou só a carcaça. A televisão aí, aquelas antigas. Veja o estado que ficou. Caixa d'água lá. Sofá. E ainda um banquinho. Uma estante, ó. Os restos de uma estante. Um armário ali, ó. Ficou só a carcaça da casa, né? Ali, pelo jeito, era uma pia. Acho que tinha mais coisas aqui, ó. Parece um assoalho. É um terreno aí, de esquina. Ainda ficou algumas roupas, ó. Uma cortina ali, ó. Agarrada no prego. Um chinelo. Chinelo. Na verdade, não é de esquina, não, ó. Tem outro terreno ali. Terreno ao lado da esquina. Colchão. Aqui era um banheiro, pelo jeito, ó. O vaso quebrado. Tem a cordinha aí, pra pendurar a roupa. Então, é isso aí, pessoal. Carcaça de uma casa. Abandonada. Pelo jeito, até era grandinha a casa. Que é o suporte de uma parabólica. Aqui parecia a casa de um cachorro, alguma coisa. É. É. Sempre bate aquela curiosidade, né? Quantas pessoas que moraram aqui. Tem mais coisa pra cá, ó. Parecia que tinha outra casa aqui. Muitas madeiras aí. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.